Eu tenho acompanhado algumas páginas, Instagrams, que durante toda a campanha fizeram campanha abertamente para o então candidato Lula prometendo que seria o mandato dos sonhos, que seria o mandato do povo brasileiro, que as passagens aéreas iriam ficar mais baratas, que o amor voltaria, o povo voltaria a sorrir. Entretanto, o que a gente vê não é bem isso. Presidente, o pobre não está conseguindo andar de avião, a Amazônia está em chamas, influenciadores estão sendo taxados, nenhuma mulher indicada para o STF, mais de 2 milhões de famílias nordestinas foram cortadas do Bolsa Família. Até rachadinha tem nos integrantes desse governo. Talvez, presidente, se eu soubesse que esse governo seria tão bom, até eu teria apertado 13. É a hipocrisia reinando. A hipocrisia reinando. Eu gostaria de falar dois assuntos. O primeiro deles é sobre a drástica indicação de Flávio Dino para o STF. No momento em que o Brasil estava fazendo uma grande manifestação, milhões de pessoas na Avenida Paulista contra Alexandre de Moraes, que tem, e eu falo isso sem medo, que tem em suas mãos o sangue do patriota Clériston, que foi assassinado pelo Estado brasileiro, enquanto milhões estavam na Paulista, protestando, lutando por justiça, em memória do patriota Clésão. Um dia depois aparece o Lula e diz, vocês acharam ruim a indicação do Zanin, então agora eu vou colocar um amigo. Um amigo. Que dica-se de passagem do ano passado, o Lula estava dizendo que era absurdo indicar um amigo para o STF. mas aparece indicando um amigo, Flávio Dino, comunista declarado, ele abre a boca para dizer, eu sou comunista, que tem bandeiras partidárias, que luta e persegue, inclusive deputados desta casa, sendo ministro da Justiça. que desrespeitou esse parlamento quando a Comissão de Segurança Pública aprovou três vezes a convocação, e não o convite, mas convocação de Flávio Dino e nas três vezes ele faltou, sem justificativa alguma, sem justificativa alguma, cometendo assim crimes de responsabilidade, o mesmo ministro que, dentro do seu ministério, adentrou, recebeu a visita da dama do tráfico, que já era condenada, esposa de um chefe de facção criminosa, e o Ministério da Justiça recebeu o mesmo ministro que, quando a CPMI aprovou que ele mandasse as imagens do 8 de janeiro, ele simplesmente disse que não tinha mais, se contradisse, depois mandou algumas, depois disse que não tinha outras. O ministro que desrespeita a casa, que zomba da casa de parlamentares, que comete crime de responsabilidade, que ignora o que uma CPMI está mandando e que, pior, recebe no seu ministério a dama do tráfico, mulher de facção criminosa. E pense numa credibilidade, presidente, que isso passa para o Brasil? A mulher era condenada. Já constava na sua ficha de antecedentes criminais. Se o Ministério da Justiça do país, o Ministério da Segurança Pública do país, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, não consegue puxar a ficha, os antecedentes criminais de uma pessoa que está indo visitar o ministério? Qual a credibilidade que esse ministério vai passar para o povo brasileiro? De que eles estarão seguros? De que lá na ponta o ministério vai conseguir investigar, a inteligência vai conseguir buscar quem é, o que está fazendo, o que estão tramando? Se não consegue simplesmente puxar a ficha de uma pessoa que já foi condenada antes dela entrar dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Qual a credibilidade? Passado tudo isso, vem o Lula, ou melhor, o Lully, e diz que o Dino é o seu indicado ao STF. E, pior, diante de tudo, vemos ontem o Dino com o seu sorrisinho de deboche, a câmera aqui filmando ele bem perto, para pegar ele em toda a câmera, tinha que estar um pouquinho mais longe, dizendo, já temos votos suficientes, já temos votos suficientes. E eu pergunto, presidente, como é que antes tinha sabatino o ministro e já sabe que tem os votos? Ele não foi sabatinado ainda? Eu pergunto, o Pix caiu? O Pix caiu? Ah, deputado, você não pode falar sobre isso, porque existe uma harmonia entre os três poderes. Harmonia? Eu conheço isso como dinheiro. Dinheiro! Emenda parlamentar, é cargo para fulano, ciclante, senhor presidente.